Eu tenho a boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Oh, Madalena, vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Tem minha viola num pedaço de pão Um esconderijo e uma guardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não, querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Será que eu dei um tiro no cara Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso Chegaremos Me leva em teu cavalo A noite é longa E tem tanta terra Poderemos estar mortos Noutra cena Domingo na capela Domingo na capela Domingo na capela